Fala galerinha ligada aqui no blog do Futehawks Estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de PES 2017 Mais um vídeo de PET pra galera E hoje pessoal um PET aqui da Liga Equatoriana Galera pra quem curte aí a Liga do Equador Vou mostrar aqui pra galera tá Um detalhe importante pessoal É que esse PET ele distribui a Liga Equatoriana Aqui entre a Liga PLA e outros da América Latina Então vocês pra juntar todos os times num lugar só Vocês vão ter que fazer aquele esquema igual eu fiz com a Bundesliga galera Pra quem não conhece, pra quem não viu o vídeo da Bundesliga Montando a Bundesliga Tem aqui no canal, é só você olhar aquele vídeo lá que você vai ver Como é que monta a Liga Tudo certinho, os times todos reunidos galera Tá aqui ó, todos os times da Colômbia Da Colômbia, não, do Equador galera Com a foto dos técnicos, uniforme Olha só, muito legal galera Muito bem feito o PET É bom aí né, pra você ter um espaço aí sobrando Pra Liga Sul-Americana né E vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui O Barcelona Acho que é o Barcelona de Guayaquil esse aqui né Olha só, que legal né Tem até o terceiro, o quarto uniforme Meu Deus, os caras curtem o uniforme hein velho Vamos lá O Emelec Tem todos os times galera É só você reunir todos num lugar só Olha aí, show de bola hein galera Show de bola Já tô trazendo aqui os pets aí de ligas alternativas tá Todas as ligas principais do jogo Já trouxe os pets aqui pra galera Inclusive o da Bundesliga Então, meu Deus O técnico desse time parece o Rogério Senna hein velho Tá louco hein velho Vamos lá, Liga de Quito Tem um uniforme aqui Patrocinado pela Chevrolet Show de bola hein galera Muito legal o pet Olha aqui Aqui tem uns times do Equador E aqui nesse outro lugar tem mais Tem o Pumas Monterrey Monterrey não né velho É o... Esses aqui são times do México né Eu... Eu acho que esse pet até acrescentou Esses times do México aqui viu galera Olha, acabei de descobrir uma nova aqui também hein Esse pet acrescenta Também alguns times mexicanos aqui ó Eu também não sabia dessa Acabei de descobrir agora Instalei o pet agora hein Olha aí galera O time do Pumas Show de bola viu galera Muito top mesmo Tem o Pumas Tem o Monterrey Tem o América do México Olha que legal velho Acabei de descobrir uma nova aqui hein O link tá aqui na descrição do vídeo galera Esse pet é pra Playstation 4 tá Então... Vocês é só clicar nesse link Fazer o download do pet Vai abrir depois do download Uma pasta escrito WPS Você pega essa pasta Joga ela no pendrive limpo E aí meu amigo Você põe o pendrive No... No teu Playstation 4 galera Põe ele lá E aí eu vou mostrar aqui Passo a passo Como é que faz tá Pra quem já não viu É o mesmo esquema dos outros né Esses outros times aqui São todos genéricos né galera Só tem aqui Esses 4 times aqui do México A Liga PLA Então ficou com todos os... Alguns times aqui Da... Do Equador Tá show de bola esse pet hein galera Muito legal mesmo Pra quem quiser baixar Aí você vem aqui em gestão de dados galera Clica aqui em gestão de dados Coloca importar exportar Importar time Vai reconhecer teu pendrive Tá aqui todos os times Ó realmente ó Tá misturado ó Tem o time do América Tem o time do Cruz Azul Então tem times do Equador Tem times também do México Aqui nesse pet Olha aí galera Seleciona todos tá Eu só vou selecionar um pra mostrar Coloca em próximo Seleciona essas duas opções Dá ok E aí ele vai instalar sozinho galera Vai em cima do time Você aperta o X Que nem eu fiz aqui ó E boa galera Vai instalar tudo Vai ficar legal pra caramba Vai incrementar mais ainda o teu jogo E vai ficar sensacional galera Tá aí Um pet com times do Equador E times do México galera Muito obrigado a todo mundo por assistir Se inscrevam aqui no Footrock Aqui é o canal que mais joga PES Ao vivo no YouTube Valeu galera E vida longa ao Footrock Valeu Fui